Fala galera, olha o que tá chegando de novidade aqui na Suzuto. Hoje foi Shimano, mas tá vindo muita coisa nova. Ó, vamos lá, varas. SLX pra carretilha, Sojor 30, 40 libras pros pescadores de dourado, de tamba, carpa, peixe mais maiores. Varas odias, mais umas odias aqui. Aqui embaixo, ó, uma SLX pra molinete. Essa é a SLX é muito legal. Lançamento aí da Shimano, recente, que tá muito bem falada. Aí, ó, caius de carretilha, uma vara de entrada bem bacana. Mais umas odias, aqui vamos ver. X6, tá, dessa vez de carretilha, consagrada já pros pescadores de molinete, agora pra carretilha. Veio pra molinete também. Vamos ver se a gente, ó, sedona, vara aqui, ó, sedona. Pra carretilha. Ó, essa hexagem, olha só, é uma 7.2. Ficou muito legal. Vamos ver o que mais. Mais sedona, mais SLX. Umas aqui com capa, que a gente ainda nem tirou, nem abriu. Aqui, ó, mais odias. Ó, as odias. Essa aqui, ó, as odias pra carretilha. Vai ter pra molinete. Essa aqui, ó, a enteriça. Essa aqui é uma com offset. E se liga nessa vara aqui, ó. Poison Adrena. Parceria da Shimano com a Jacal. Cara, é sensacional. Sensacional essa vara. É fabricada no Japão. Tá, essa aqui. Essa e todos os outros merecem um vídeo só deles, só mostrando os detalhes. Porque tá tudo muito legal. Bom, tem isso, tem muito mais. Tá, olha só. Chegou mais umas mochilas. Tá, ó. Mais umas mochilas aqui, né? Ali. E olha só. Como eu comentei. Shimano. Distribuidora Blue Fishing. Isso aqui é distribuidora importadora e distribuidora da Shimano no Brasil. Então, ó. Tudo com nota fiscal, garantia. E qualidade. Olha só. Vamos lá. Muita coisa ainda. Curado. Esquerda. Sedona Carretel Raso. Vou tirando aqui, ó. Cacitas MGL. Sensacional. Ali, ó. Stradic 2.500. Novo lançamento da família Stradic. É... Vamos abrir depois. Vamos abrir. Vamos ver o que tem mais. Curado DC. Ah, curado. É a DC sensacional, né? Essa sensacional não tem. Ó, uns molinete aqui, ó. 2.500. Molinete de entrada. Essa mochila. Essa mochila aqui é uma mochila diferenciada. Diferente das outras. Tentitinha. Ó, mais umas bolsas aqui. Linha. Vamos ver. Aqui é mais curado. Mais curado. Ali, ó. Monsedona 1000. Molinete 1000 também. Muita coisa. Vamos tirar aqui. Ó, vamos, ó. Vamos abrir qual? Stradic. Vamos nesse aqui. Depois a gente mostra aqui, ó. Curado DC. Vamos ver. Tirar aqui. Tá aqui, ó, o cara. Plástico bolha. Novinho. Logo, logo vai tá tudo no site. Vai ter muita coisa em promoção. E aí, olha só. Tudo aqui, ó. Garantia de um ano. Então pode pescar. Pode ficar à vontade e pegar muito peixe. Que tem garantia da própria Shimano. Beleza? Ó, vamos lá. Stradic. 2.500. Esse é o cara. Aí, ó. Olha que beleza. Muito levezinho. Lindo, lindo, lindo. Manual. Tem a manivela ali, ó. Manivela. Ó, tem mais aqui, ó. Esse molinete também. É um molinete bem bacana. Muita, muita novidade. Então se liga. E vai tá tudo no site. Acompanhe. Fica ligado aí com a Suzuto. Não desgruda. Dá uma olhada sempre no site. Que cada vez vai ter mais novidade ainda. Beleza? Valeu, então. Um abraço. Tchau. Tchau.